Estima-se que 1,2 bilhão de pessoas no mundo dependem das florestas como meio de vida, mas muitos desses ecossistemas estão sendo degradados. Como reverter essa situação? A restauração de florestas e paisagens é um caminho. Por meio dela, é possível recuperar as funções ecológicas da floresta e a produtividade da terra. É tão importante que a ONU definiu o período de 2021 até 2030 como a década da restauração de ecossistemas. O objetivo é combater a crise climática, proteger a biodiversidade e melhorar a segurança alimentar e o fornecimento de água. E como se restaura uma floresta? Regeneração natural assistida, plantio direto ou semeadura, silvicultura com espécies nativas, sistemas agroflorestais, integração lavoura, pecuária e floresta. Para isso, é preciso planejamento e capacitação, assistência técnica e extensão rural, financiamento e incentivo para produtores, pesquisa e desenvolvimento e monitoramento. Por possuir conhecimento técnico e visão sistêmica, biólogos são peças-chave para que a restauração, o reflorestamento e a regeneração de ecossistemas se tornem realidade, trazendo benefícios ambientais e socioeconômicos, contribuindo para a conscientização e saúde das populações e ajudando a solucionar grandes desafios do século XXI.